Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha que vídeo especial eu trouxe aqui para vocês hoje. O vídeo da nossa placa chegou, meus amores! Que lindo, 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 lindo! Gente, a nossa placa chegou há alguns dias, mas eu estava sem tempo para poder estar gravando para vocês e hoje eu vim aqui para poder estar mostrando para vocês a nossa lindeza que chegou, meus amores. E estar contando um pouco sobre o nosso canal também. E para vocês, meus amores, que ainda não me conhecia, porque nos vídeos aqui a gente só mostra as mãozinhas, gente. Hoje a gente está se conhecendo, meus amores. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E também muito agradecida a vocês, gente. Porque se não fosse vocês, a gente não teria ganhado esta placa maravilhosa, meus amores, de 100 mil inscritos. E eu vou estar contando um pouco para vocês, da minha história, para vocês poderem também estar se inspirando também. Há um ano e pouco eu criei o canal Receitas da Bó. E eu estava num momento muito difícil da minha vida e foi quando o Senhor me deu uma luz que quando o mundo te rejeita, quando o mundo te despreza, quando portas se fecham, Deus abre uma grande porta para você. Isso eu quero deixar como exemplo para você também, tá? Você está começando aí, muitos que não dão nada por você, muitos que desprezam. Esse é o momento de você começar. Esse é o momento de você seguir em frente, não olha para trás, não olha para... O que ninguém está falando, não dá ouvido. Somente foca naquilo que você quer, naquilo que você precisa, naquilo que o seu coração almeja. E eu não vou mentir para vocês não, meus amores. No começo não foi fácil. Não foi fácil mesmo, porque quando a gente cria um canal, a gente não tem muitas pessoas para poder, né, estar visualizando, a gente não tem. E eu ficava pedindo, gente, compartilha aí, gente, me ajuda aí com esse canal. E eu me lembro, meus amores, no começo eu ficava ligando para todo mundo pedindo, gente, compartilha o vídeo aí, assiste, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas o negócio é a gente ter perseverança, meus amores. A gente perseverar nos nossos objetivos, porque lá na frente vai dar certo. O segredo é esse, é a gente perseverar. Não desiste, não. Não desiste. Eu estou aqui para dizer para você que se eu conseguir essa placa de 100 mil, você consegue também, você é capaz também. E ali o meu canal foi crescendo, aos poucos. E por muitas vezes, eu tive vontade de desistir. Não vou mentir para vocês, tive vontade muitas vezes mesmo de desistir. Mas todas as vezes que eu pensava em desistir, que eu falava, eu fico muito feliz, porque eu tive uma família que me apoiou. Eu tive meu esposo, meus filhos. Todas as vezes que eu pensava em desistir, eles, não, você não vai desistir. Segue em frente, é seu sonho, segue em frente. Eu sou muito grata também a Deus pela família que tenho, meu esposo, meus filhos, que sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo, dando força para que, às vezes, eu, com pouca força, mas que eu prosseguisse. E aos poucos, o meu canal foi crescendo, fui tendo visualizações, às vezes tinha 20, 30, 40. E a cada visualização, eu ficava tão satisfeita. Às vezes, assim, parece ser pouco, mas o pouco ali, para mim, era tão importante. E, cada escrito que eu ganhava, eu lembro do meu primeiro escrito. E cada escrito que eu ganhava ali, para mim, era tão importante. Gente, quando eu ia lá no estúdio, que eu via, que eu tinha ganhado mais um escrito, aquilo me alegrava tanto, tanto, porque eu sabia que era mais uma visualização que eu teria. E eu comecei o meu nicho com uma coisa. Aí, depois, com o tempo, eu mudei o meu nicho. E aí, foi quando eu fui tendo mais visualizações. Então, o segredo também, é você arriscar. Às vezes, você está aí num nicho, e está ali, batendo, batendo, batendo sempre, na mesma coisa, e não está dando certo. Aí, quando eu mudei, foi que eu vi que eu estava obtendo resultados. Foi quando eu vi que as pessoas queriam ver aquilo que eu estava fazendo. E vocês não sabem o quanto é gratificante. Quando eu vou lá num vídeo que eu fiz, e tem um comentário e alguém fala assim, é... Bó? Gente, Bó é meu apelido de infância. E aí, foi isso que eu botei. Eu falei, eu vou botar o canal Receitas da Bó. Aí, ficou. Pegou também, não tem? Muitas pessoas não sabem, mas meu nome é Mônica, tá? Às vezes, eu vou lá nos comentários e eu vejo as pessoas falando que estão fazendo as minhas receitas, que estão conseguindo até mesmo vender, gente, vender receita do meu sabão, do meu detergente. E isso é muito gratificante, porque eu sei que eu tô podendo ajudar alguém com isso. E isso é o melhor de tudo. E eu me lembro, meus amores, de um fato muito engraçado que eu falei, gente, quando a minha placa chegar, eu vou contar essa história pros meus inscritos. Eu tinha um celular e meu celular, ele já era bem antiguinho mesmo, gente, daqueles bem antiguinho mesmo, mas eu comecei com ele mesmo. E se eu falar pra vocês também, não espera comprar máquina, comprar celular bom, começa com o que você tem, tá? Com o que Deus te deu. Comece depois, aos poucos, o Senhor vai preparando coisas melhores. E no dia, eu tinha que gravar no outro dia pra vocês e meu celular, ele não carregava, gente, nem de jeito nenhum. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu tinha que gravar, tinha que postar o vídeo no outro dia. O que que eu fiz, gente? Eu vou tá deixando a foto aqui pra vocês, aqui, ó, do que que eu tive que fazer? Eu tive que marrar o celular todinho, gente, com elástico, colocar no carregador, foi quando carregou. Aí eu, meu Deus, graças a Deus, porque aí eu podia gravar pra vocês. Então, gente, tudo tem uma superação. Tudo tem um objetivo. Não espera você ficar, é, ah, eu vou ter um material, bom, vou ter uma coisa boa pra me começar um canal. Começa com o que você tem. Começa com o seu celularzinho que você tem aí. Começa com o seu cenário. Isso aqui, tudo aqui, gente, é montado. Meu esposo monta, a gente grava. É na laje mesmo, aqui é tudo muito, não tem? Muito simples mesmo. Mas é nisso aí, é nisso aí, na simplicidade, que a gente obtém o sucesso. Não espera você ter um cenário bonito, ter coisas grandes, começa com o que você tem. E agora chegou a grande hora. Vou estar mostrando a vocês a nossa placa. O mérito não é só meu, é seus também. Se não fosse a visualização de vocês, se vocês não estivessem aqui comigo, eu não conseguiria, gente, essa placa. primeiramente adeus, eu louvo adeus e em seguida a vocês, meus amores. Vamos abrir essa lindeza! Gente, ela vem, meus amores, nessa caixa assim, ó. Desse jeito, aí vem aqui, vem o nome da gente, vem o endereço, tudo direitinho. Atrás aqui vem esses papéis aqui, ó. Foi entregue pela UPS, gente, eu não sei a de vocês aí, mas a minha, ela foi entregue pela UPS. Vocês não imaginam, gente, como eu fiquei na hora da entrega. Gente, foi demais. O cara da UPS, ele ria tanto, porque eu pulava tanto, tanto, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, que eu não conseguia assinar. E o cara, ele começou a rir, a rir, a rir. Mas eu acho que ele entende, né, porque tipo assim, não é todo dia que você recebe uma placa de 100 mil, né? Ele ria, 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 até que por fim, eu conseguia assinar e eu tremia, 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 tremia tanto. Mas aí deu certo. Vou estar mostrando a vocês agora. Eu vou abrir para vocês aqui, gente. Gente, eu já tinha abrido, porque eu não aguentei de ansiedade, meus amores. Aí eu abri, mas vou estar mostrando a vocês. aí ela vem, gente, com esse papel aqui, ó, esse papel, ele, eu acho que é de proteção, gente, vem protegendo. Aí vem com esses papéis aqui, ó, é do YouTube. Aí o YouTube, vem em inglês, eu tive que traduzir, gente, porque eu não entendo neca, neca de inglês, tá? O negócio é mal, mal português. Aí eu fui no Glug e traduzi, pedi meu filho para traduzir para mim, tá bom? Aí vem falando aqui, se você se lembra dos seus primeiros inscritos, te parabenizando. E sou muito grata ao YouTube também, tá? Por ter nos proporcionado essa oportunidade, meus amores. Que se a gente não tivesse essa oportunidade aí também no YouTube, nada aconteceria, né? Aí vem esses papelzinhos assim, gente, ó. Esse. Vem esse aqui mostrando as placas também. Vendo? E aqui está a nossa placa. Aí vem bem embaladinha, gente, vem nesse papel. Vem um negocinho aqui, ó. Eu acho que isso aqui, gente, é para poder não pegar mofo, essas coisas, tá? Aí vem nesse papel. Gente, olha, meus amores, que linda. Estou apaixonada, gente, nessa placa. Linda, linda, linda. Aí vem com o meu nome aqui, gente, ó. O nome do meu canal, Receitas da Bó. Eles perguntaram como eu queria que, que ficasse. Aí eu coloquei assim, tá vendo? Que lindeza, meus amores. Linda, linda a nossa placa, né? Aí, gente, meu nome aí, O nome do meu canal, Receitas da Bó. Aí vem falando aqui nossos 100 mil inscritos, o YouTube. E eu sou, gente, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz com o que o Senhor tem nos feito. Muito feliz mesmo. Eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Agradecer aos meus inscritos, que eu amo muito, muito, muito mesmo. Vocês não sabem, gente, o quanto, é, vocês têm sido importantes em minha vida. Agradecer a minha família. E esse foi o vídeo, eu queria estar mostrando muito a vocês, demorei um pouquinho pra gravar. E queria estar dizendo pra vocês também, que tá perguntando lá na comunidade, como eu estou, estou bem, estou me cuidando direitinho, e já já tudo vai passar, tá? E vai dar tudo certo, sim, já deu em nome do Senhor Jesus. E esse foi o vídeo de agradecimento da placa de 100 mil. Fiquem todos com Deus, meus amores, continue aí com a gente, pra gente poder estar sempre mega economizando, meus amores. Um beijo no coração. Tudo de bom pra vocês, tá? Tchau.